Mandei nos grupos, hoje tem jet Dia de fluxo, noite promete A cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Cê já sabe onde termina Quarto na sala, no carro parado, só Vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma Quarto na sala, no quarto parado, só Vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, no fim Cê já sabe onde termina A cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém pra minha casa Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Cê já sabe onde termina Quarto na sala, no carro parado, só Vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma Quarto na sala, no carro parado, só Vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Cê já sabe onde termina Cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Cê já sabe onde termina